Música Fala galerinha abençoado Pra mais um vídeo pessoal Hoje eu começo aqui com nossos calopsitas Vocês estão vendo o cheado? São os filhotinhos no ninho, aguardem aí que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Como estão os filhotinhos das nossas calopsitas aqui A mamãe tá toda aqui querendo mostrar os filhotinhos Toda orgulhosa agora Antes de eu começar o vídeo, pessoal, mostrando os filhotinhos Eu tenho que apresentar pra vocês, pra quem não conhece As nossas calopsitas aqui do viveiro Começando aqui pelo Romeu e pela Julieta No vídeo que a gente mostrou eles Que foi um dos últimos Não esqueceu de falar, mas foram presentes do João Do seu Jorge e da Dona Regina Nós ficamos muito felizes, eles são até bem mansinhos Principalmente o Romeu O Romeu tá bravou hoje, Romeu Ele, ó, vem subindo o nosso braço assim Romeu Vamos continuar aqui, pessoal No chão aqui tem o papai calopsita Vem cá, papai Ela, ele A gente tem que ver o nome pra ele, tá, pessoal? Aqui é a mamãe São o casal Pérola Aqui tá o Benjamim, pessoal A luz estourando um pouquinho aqui Eles tão meio ruim de gravar hoje, pessoal Porque hoje é aniversário da minha avó Então veio bastante gente aqui ver eles O pessoal ficou doido neles, ó Adorava a minha tia Rita E, é, Romeu pulou aqui nas minhas costas agora Acho que é a primeira vez que ele fez isso naturalmente, ó Aqui o Benjamim Benjamim tá de mal agora Ele amou minha tia Ficou fazendo carinho na minha tia O pessoal ficou até com ciúme aqui, ó Vai pra cá Ó Tá, aqui tem o Joaquim também Vou botar o Joaquim do lado do Benjamim Que é o nosso velhinho aqui, ó Aqui ele Ó E essas são as nossas adultas, pessoal São quatro machos e duas fêmeas Ali são as nossas duas cotorninhas japônicas Que ajudam aqui na higienização do viveiro E agora eu vou dar um pause rapidinho Pra gente dar uma olhada no interior aqui do ninho Nós passamos umas fitas Porque como esse ninho já é bem velhinho Ele tava se desgastando E elas estavam roendo Mas eu vou mostrar agora O que tá por dentro O que tá dentro deles Que é isso que importa Pessoal, olha o tamanho que tá os nossos bebês Eu vou deixar no card O vídeo de quando eles nasceram O vídeo O ninho tá precisando de uma limpeza Não sei se vai precisar como é que faz isso Como nós não tínhamos filhotes até a cidade antes Nós não sabemos, né Como é que se faz Mas olha que lindeza O mais novinho ali, pessoal Carequinha ainda Gente, eles fazem muito barulho Eu nem sei que pode mexer com eles assim, pessoal Mas olha que coisinhas lindas Ó o papai bravo aqui comigo Não quer comer seus bebês deles Aqui é o papai A gente tem que ser o seu papai E o outro Agora não é o seu papai Ó Que confio, pessoal Não vale dizer que é feio, hein, pessoal São bonitinhos Olha que coisinhas lindas A gente tá curioso pra saber as cores, pessoal Mas eu tô olhando assim Eu acho que vai querer tirar o pérola, né Porque o pai e a mãe são pérola Então Ó que brindeira, gente A codorninha ali Deu um mega pulo ali Acho que tá com medo do som dos bebês Super barulhento Desde financeira A gente já era um barulhento, pessoal Elas são muito legaisinhas Eles Dá uma andada aqui com vocês Aqui na parte de trás do galinho Eu trago vocês aqui Aqui é onde fica o viveiro, ó Ali são umas madeiras que a gente usa pra sentar Já gravei muito vídeo ali Não sei se vocês já repararam Aqui as patas e as paturinhas estão soltas, né Ó Gente zulinha, eu tô achando que é macho Olha lá Preciso a ajuda de vocês Sei que tem muito inscrito que entende aí, ó A pretinha aqui, ó Deixa eu achar meu dedo aqui Essa aqui, essa aqui É macho ou fêmea? Aqui é outra paturinha passando Eu torcia pra ser fêmea, gente Mas agora, pelo jeito, eu tô achando que é macho Uma pena, né Mas se formar, a gente vai ver um lugar bem legal Pra Zolinha ir morar E a gente reaproveita esse nome com outro pato aqui Outra pata, né Ó Pessoal, aqui Tão comendo jaca, ó Elas amam jaca aqui A gente sempre dá aqui pra essa Uma jaca de nossa jaqueira aqui Que tem histórico Se vocês quiserem um dia eu conto pra vocês A história dessa jaqueira Já devo ter contado mais ou menos, pessoal Mas é uma jaqueira que dá Bastante alegria aqui pra gente, pessoal Ela vive carregada Elas querem, querem passando, pessoal Rodando aqui pra mostrar pra vocês Olha lá Aqui sempre passa esses bichinhos assim É tão legal, ó Um atrasado ali, ó Dizem aí Onde vocês moram tem quero-quero Aqui na região é muito comum quero-quero Aqui geral Pessoal, aqui nossas lindonas pretinhas, ó Essa é a filha e essa é a mãe Olha lá, mãe, que lindona Só mostrar rapidinho aqui pra vocês Pessoal, que a gente comprou um casal Um casal não, pessoal Perdão Duas fêmeas de codorna japonesa Pra presentear a minha avó Ela veio visitar a gente Ela comemorou o aniversário Fiz a festinha aqui E agora ela vai voltar Inclusive, deixa aí Feliz aniversário pra minha avó Quero ver vocês comentando aí Dando feliz aniversário pra minha avó, hein, gente E ela lê os comentários, hein E olha Todo dia essas codornas tem que botar ovo Gente, as nossas aqui não falham um dia Sempre botando Desde que a gente comprou, elas botam ovo Falharam nos primeiros dias Mas foi porque a gente comprou a ração errada A gente deu a postura de galinha A gente não sabia que tinha que ser certinho de codorna Mas dando a ração certinha Elas logo começaram a botar Nossa, a galinha Bacurau ali Bacurau correu de vocês Deixa um like pra Bacurau voltar, gente Olha lá, olha lá, Bacurau, Bacurau Vocês devem ter deixado o like, né Ela voltou pra cá, olha lá Ela tá entrando na muda, gente Por isso que ela não tá tão bonitinha, ó Pessoal, aqui durante o dia A gente trouxe várias pessoas Pra provar o mel aqui nas nossas abelhas Aí agora as voluntárias aqui Agora a tia Cristiane E a Ana aqui E aí Vamos provar aqui o mel Vamos ver o que elas vão achar Essa aqui é abelha Mandaçaia, tá, pessoal? Tem vídeo dela Se der eu boto no card aí Mas vocês podem procurar Olha que abelhinha linda, pessoal Tô meio desastrada aqui Aqui, Cris, ó Tem um aqui, ó Um pote aqui atrás, ó Vê se você consegue ver Aqui atrás, deixa eu ver Ó, um potinho aberto de mel Cadê? Achei! Dá licença, meninas Oi, Cris Vou mostrar aqui pra vocês Pessoal, como é que é o potinho de mel delas, ó Isso é bom Gente, que delícia Ai, que bom Vai, Ana Nossa Já tá dentro do potinho Cada potinho tem quase 20ml Cada potinho Gente, que delícia E aí, Ana? E se a gente achar outro pote Às vezes o sabor é diferente Olha isso Ó, aqui tem outro pote, ó Aqui, Ana, ó Ali, olha Tá escorrendo Pena que vocês não podem provar, né, pessoal? Pena que vídeo não tem sabor Não tem sabor, não tem cheiro Mas aí eles passam vontade, né? Vai, Ana É o mesmo? Tô achando que Ana não gostou muito, não Azedo? Nossa Azedinho, né? É uma mistura, meio azedinho É a florada diferente Esse é mais azedo Eu também quero, eu também quero Prova esse, esse é mais azedinho Dá licença aqui, agora eu vou provar Aquele é mais azedinho Cadê, filho? É o de lá Aqui também tem Aquele lá é o mais azedinho Ah, esse aqui é o mais azedinho Ah, esse aqui é o mais azedinho Olha só que delícia É muito bom Prova o outro, outro Outro aqui Esse aí Ih, será que sobrou um pouquinho? Não, não sobrou A pena que vocês não podem provar, gente Mas é uma delícia esse mel aqui Da Isabel Irmã da Saia Acha outro potinho, abre, filho Vai ser um fechadinho Eu só abro o pote de pólen Deixa eu abrir esse Ah, tem mel aí? Achei Vai, vai Tem mel Esse deve ser igual o primeiro E aí? É mais diferente É porque quanto mais guardado fica Mais doce Esses aqui estão mais doces Do que aqueles lá Olha Vou deixar elas provarem Que agora é esse Esse aqui, aquele de lá Ele é mais azedinho Cadê, esse aqui é tudo É Aqui, você abriu? Foi ali, mas Aqui tá certo? Docinho Esses dois primeiros São mais docinhos Aquele de lá Tá mais azedinho Olha Olha, Ana Clara São floradas diferentes Tá vendo? Bem mais docinho Gente, tá muito bom Muito bom Nossa Ela vai provar aqui agora O mel da abelha bugia Vamos ver o que ela acha Rota pelo lado de cá Diferente Tá calminha Mas dá pra você tomar Não dá pra comer Não dá pra tomar Nossa Já tá esfriando Dá pra tomar as calmas Bem diferente Dá pra descrever o sabor? Frutado Eu vou pegar um Ele é frutado Ele é docinho E é frutado Olha só Olha como ele tá frutado Não é frutado? Eu, eu, eu Mãe, eu Peraí, peraí Dizem aí pessoal Como vocês acham Que deve ser esse sabor Não é frutado? Não sei nem como né Vocês adivinharam o sabor Mas agora eu vou provar Bom pessoal Eu trouxe aqui pra vocês verem Duas circunanças Que me surpreenderam muito Que foi primeiro Essa órbia Que eu não sei direito Qual é Porque ainda não floresceu Ela tá grandona aqui Mas não floresceu Mas ela me deu Essa haste cristata Lindíssima Eu tava até meio triste Que as ruas De cristata que eu comprei Não foram pra frente Mas na verdade Eu tenho um pedacinho ali Que eu já vou mostrar pra vocês E a outra pessoal Essa aqui de nobre Sireiforme Também é umas cleps Olha tá com flor Fechando aqui agora Ela mas Não quer focar direitinho Mas olha aqui Que incrível É uma haste cristata Também Fiquei mega feliz Com essa haste Essa daqui foi uma Que eu comprei Quase morreu E eu Quase que eu larguei de mão Porque eu tinha outra maior Que eu consegui também Mas graças a Deus Eu continuei com ela Porque ela Cristatou né Fiquei mega feliz E eu vou mostrar rapidinho Como que é a flor dela Porque a minha maior Tá com flor Bom gente Isso aqui eu tô então Mostrando a florzinha dela Mas dá pra vocês entenderem Mesmo conceito De como é a flor Essa aqui é a maior Que eu tenho Tem uns galinhos aqui Essa aqui é de uma Sireiforme mais velha Que eu tenho Aqui que eu falei pessoal Esse é um pedacinho De huérnia cristata Que eu consegui salvado Da que eu comprei Vou mostrar só rapidinho Que esse astrófito O meu que deu três mudas E vai dar uma flor E uma muda Ela tá com uma cor Meio diferente aqui Eu tô achando Que pode ser Alguma variegação Surgindo aqui Mas eu não sei Que diferente Aquele lado é mais vermelhinho Esse é um quadricostato Mas tá tendo filhote Com várias costelas Bom pessoal Aqui agora Com o meu amigo aqui O Benjamim E o meu amiguinho aqui Pedro Eu me despeço de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau